Música Vem Jesus, tua igreja te espera Desta vida efêmera Nós queremos partir Vem Jesus, o teu povo ansioso está Com saudades do eterno lar Nossa pátria de além Nova Jerusalém Gloriosa expectativa, a igreja está viva Aguardando o glorioso momento em que Cristo há de aparecer Os mortos em Cristo, onde ressuscitar, completando a igreja Todos transformados, sem que o mundo veja Voaremos para o além do véu Transporemos os umbrais celestes em grande alegria E eternamente a partir deste dia Estaremos com Cristo no céu Vem Jesus, tua igreja ardente Como as virgens prudentes Está de esperar Vem Jesus, tua igreja amada Revestida e adornada Pelo Espírito de Deus Quer ir morar no céu Gloriosa expectativa, a igreja está viva Aguardando o glorioso momento em que Cristo há de aparecer Os mortos em Cristo, onde ressuscitar, completando a igreja Todos transformados, sem que o mundo veja Voaremos para o além do véu Transporemos os umbrais celestes em grande alegria E eternamente a partir deste dia Estaremos com Cristo no céu Vem Jesus Vem Jesus No esplendor de tua glória És a nossa vitória Vem teu povo buscar Vem Jesus Anelamos teu rosto Vem Jesus Tua face a esplandecer Qual o seio a brilhar Queremos contemplar Gloriosa expectativa, a igreja está viva Aguardando o glorioso momento em que Cristo há de aparecer Os mortos em Cristo, onde ressuscitar, completando a igreja Todos transformados, sem que o mundo veja Voaremos para o além do véu Transporemos os umbrais celestes em grande alegria E eternamente a partir deste dia Estaremos com Cristo no céu João João viu Jesus em meio aos castiçais Tendo à sua destra sete estrelas E sua cabeça e cabelos eram brancos como a neve Como a pura lã Seu vestido era comprido Seu cinto era de ombro E seus pés semelhantes Era tão reluzente Sua voz Como a voz de muitas águas Profeta, sacerdote, rei, juiz Jesus Jesus, o nosso salvador Estas qualidades Seu aspecto comprovou Quando o jovem se revelou Seu rosto igual ao sol Em todo resplendor E seus olhos como chama de fogo E da sua boca saia uma espada De dois lumes muito aguda João quando viu Caiu aos seus pés Mas ele pôs sobre chuva A sua destra dizendo Não dê mais Eu sou Jesus Profeta, sacerdote, rei e juiz Jesus, o nosso salvador Estas qualidades Seu aspecto comprovou Quando o jovem se revelou E Jesus pôs sobre chuva A sua mão direita e disse Não dê mais Eu sou o primeiro e o último E o que é vivo e fui morto Mas ele daqui é só o vivo Para todos sempre, amém E tendo a chave da morte e do inferno Os sete castiças de ouro que viste São as sete igrejas E as sete estrelas que viste na minha destra São os sonhos das sete igrejas Louvemos a Deus Porque Jesus está no meio da sua igreja E teus obreiros na sua mão direita Profeta, sacerdote, rei e juiz Jesus, o nosso salvador Estas qualidades Seu aspecto comprovou Quando tudo está se revelou Oh, oh, oh Meu Senhor, quando subiu ao céu Prometeu não nos deixar sozinhos Mas enviou o Espírito Santo Que testifica o seu imenso amor Espírito de Deus, Espírito de Deus Faz no meu coração tua morada Espírito de Deus, Espírito de Deus Faz no meu coração tua morada Espírito de Deus, és nosso guia Quando estamos perdidos no caminho Espírito de Deus, és o Consolador És a luz radiante de Jesus Espírito de Deus, Espírito de Deus Faz no meu coração tua morada Espírito de Deus, Espírito de Deus Faz no meu coração tua morada 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O Cristo é o maior dos maiores Saibam os reis do universo Meu Cristo é rei Nós somos reis Saibam os sábios do mundo Que o mundo ele fez Saibam pobres pecadores Meu Cristo nos quer Que o Cristo anda Sábio perdido do mundo Meu Cristo é o caminho E te chama De braços abertos Ele está a dizer sempre assim Vem pra mim Morre na cruz Por ti Cristo Meu Cristo O teu amor e o teu perdão Enchem minha alma de paz Cristo Meu Cristo Graça e poder verás Saibam os carnecedores Meu Cristo é força e poder Saibam que ele é Deus E não vai se deixar escarnecer O tempo da cruz passou Ele ressuscitou E a incendeu Todo poder foi dado Na terra e no céu Um dia o céu se abrirá E então se verá O seu sinal Cercado de santos e anjos Virá implantar Seu tribunal E a noite de sua presença Todo joelho se dobrará E toda língua o confessará E toda língua o confessará Meu Cristo O teu amor e o teu perdão Enchem minha alma de paz Cristo Meu Cristo Graça e poder verás Graça e poder verás Sou um eterno devedor Sou um eterno devedor Oh meu Senhor É o escravo do pecado A ser vendido em um leilão E o comprador Era Satanás O tentador Era eu O escravo do pecado A ser vendido em um leilão E o comprador Era Satanás O tentador Mas mostrando-se Ao meu favor Um bondoso Senhor Que o mal do preço Que o mal do preço lançou E foi na cruz Que ele pagou Por meus pecados Seu sangue derramou Que o mal do preço lançou E foi na cruz Que ele pagou Por meus pecados Seu sangue derramou E quando comecei a seguir O bom Senhor Falou pra mim Por que me seguis Eu te comprei Pra ti mesmo Vai Pois liberto estás Então parei E assim falei A Jesus Meu salvador Que com amor Me libertou Me libertou Eu falei A Jesus Meu salvador Que com amor Me libertou Senhor Quero ser um certo teu É prova de gratidão Por tudo que fizeste a mim Passei a ser considerado Cervo de orelhas furadas Porque eu sirvo Ao Senhor Boliviar Vitrio Passei a ser considerado Cervo de orelhas furadas Porque eu sirvo Ao Senhor Boliviar Vitrio Por isso eu sou E sempre serei Um eterno Devedor Problemas Eu não tenho mais Entreguei pra Jesus Resolver Vida de crente Eu sim Os seus problemas Jesus toma sobre si Vida de crente Eu sim Os seus problemas Jesus toma sobre si Tristeza Eu não tenho mais Sou salvo Sou filho da luz Minha fé Canta na tristeza Vivo a lei Porque tem o Jesus Minha fé Canta na tristeza Vivo a lei Porque tem o Jesus Ódio Ódio Eu não tenho mais O salvo Não pode dar amor Minha vida Eu sei Cristo Em Cristo Em Cristo Jesus É amor Minha vida Está em Cristo Em Cristo Jesus É amor Ódio Eu não tenho mais Sou verba Não entra no céu Jesus É humildo e moço Na cruz O exemplo Me deu Jesus É humildo e moço Na cruz O exemplo Me deu Temor Temor Eu não tenho mais Pois sigo Ao Deus Vencedor Vitória Eu tenho em Cristo Cristo comigo Eu não tenho Temor Vitória Eu tenho em Cristo Cristo comigo Eu não tenho Temor Deber Eu não tenho mais Minha vida Cristo pagou Seu sangue Foi o preço Sou livre Jesus me salvou Seu sangue Foi o preço Sou livre Jesus me salvou Buscando a Deus Sinto-me perfeito E muito feliz Ele é refúgio Fortaleza Da minha alma Tirou-me do abismo profundo Me faz no abrigo seguro Agora o exaltarei Agora o exaltarei Por tudo o que me fez É este Deus Que eu tanto amo Deus de poder Deus de poder Os grandes coisas Ele faz É este Deus Que eu tanto amo Deus de poder Os grandes coisas Ele faz Tem muitos no mundo De hoje Que vivem aflições Prostrando-se diante de deuses Que não dão soluções Meu amigo Meu amigo São Deus O qual devemos Adorar Ele te ama E quer te salvar É este Deus Eu tanto amo Deus de poder Os grandes coisas Ele faz É este Deus Eu tanto amo Deus de poder Os grandes coisas Ele faz É este Deus Eu tanto amo Deus de poder Os grandes coisas Eu tanto amo Deus de poder Não faz Me espende as coisas Por onde Que que andares O teu Deus Te guardará Meu povo Tu conduzirás Na terra prometida Com ele Com ele entrarás E em cana O prosperarás A mão de Deus A mão de Deus Vai operar Vai operar Vai operar Vai operar A mão de Deus Vai operar E a vitória Certa será �a Longe O Senhor O Senhor Longe 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 Vai dessa tua força e livrarás A Israel das mãos dos midianitos És pequeno, filho, mas pobre em Manassés Eu sei, mas vitória te assegurarei A mão de Deus, a mão de Deus Vai operar, vai operar A mão de Deus vai operar E a vitória certa será Sansão com o abdúdio E a força do Senhor Causou aos sinistros da dor A cruzada de um jumento Ele feriu mil homens em Ramalé No templo de Itacom A cruzada de um jumento 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 A cruzada de um jumento